A Embraer vai voltar a investir em Portugal. A construtora aeronáutica vai trazer para a Évora a nova geração de aviões comerciais, os E2, que deverão estar no mercado em 2018. O anúncio foi feito pelo vice-presidente da Embraer depois de ter conduzido o ministro da economia português durante uma visita à fábrica da construtora. E nós também temos intenção de levar estruturas importantes e significativas da nova geração dos nossos aviões comerciais lá para a Évora também. É um movimento um pouco mais à frente, um movimento do futuro, mas que faz todo o sentido. São aviões grandes, de estruturas complexas, onde a Évora, com a sua especialidade, com a sua tecnologia, é perfeitamente adequada para isso. Diz Lima, que se encontra no Brasil em visita oficial, congratulou-se com a notícia. É com muita satisfação que eu vejo a Embraer investir em Portugal, em vez de investir noutros países europeus, alguns não muito distantes de Portugal, e onde a Embraer diz que não encontra as condições para fazer negócio que encontra em Évora e em Alverca. O ministro lembrou a história da OGMA, que antes de ser adquirida pela Embraer em 2005, era alvo de várias críticas devido a salários em atraso e aos problemas laborais constantes que quase obrigaram então a empresa pública a fechar portas. E quem é que comprou a Zogma, que na altura tinha uma fama terrível? A Embraer, o quarto maior fornecedor produtor de aviões em todo o mundo. Foi uma história de sucesso para a Zogma, que empregam 1500 pessoas perto da Alverca, mas mais do que isso foi o primeiro passo de um investimento de uma grande empresa brasileira em Portugal, porque para além disso a Embraer hoje tem dois centros de produção em Évora, que empregam quase no conjunto 500 pessoas, e ainda em março esteve a alta direção da Embraer, conosco, com a ICEP também, em Évora, a inaugurar um centro tecnológico que emprega engenheiros altamente qualificados e que fabricam os materiais mais sensíveis componentes de um avião. Em Alverca, a Embraer tem a indústria aeronáutica de Portugal e em Évora criou duas fábricas em 2012 que representaram um investimento de quase 180 milhões de euros.